Fábio, você que tem um currículo aí recheado de grandes clubes, né? Apesar da sua pouca idade, já com bastante experiência, fala um pouquinho como é que essa experiência sua pode ajudar o Jacuipense aí no Campeonato Baiano. Primeiramente, boa tarde. Graças a Deus eu tive o privilégio de jogar em grandes clubes, ter grandes conquistas, adquirir experiência ao longo do tempo. E eu tenho um perfil que é de ajudar, de chegar, de cobrar as coisas, de ser um líder dentro e fora de campo. Eu acho que eu posso ajudar dessa maneira. Como é que foi a preparação aí de pré-temporada, né? Você se sente pronto já para a estreia? Acho que sim, porque eu não tive férias, não tive tempo, vim do Londrina direto para cá, já cheguei treinando, já vim no embalo, já vim preparado. Estou à disposição. Qualquer hora é hora e estamos aí. Você falou um pouquinho de suas características, mas se apresenta mais para a torcida do Jacuipense, né? O que é que eles podem esperar de Fábio Matos? Pode esperar que vai ser um cara que vai se doar 100% dentro de campo, vai dar a vida independente de qualquer jogo. É um cara que não vai deixar nada passar dentro de campo, é um cara que vai estar sempre deixando algo a mais. Pode esperar isso de mim. O cara é tecnicamente bem, sou um pouco habilidoso, sou rápido. E eu gosto de estar fazendo gol, fazendo a torcida feliz. Você chega para jogar junto a um grupo que já vem jogando junto também há um bom tempo. Você acha que isso pode ser um diferencial para a equipe? Eu acho que sim. Eu acho que o Jacuipense manteve uma base boa do ano passado. Uma base que já vem entrosada, uma base que o professor tem em mente fazer poucas mudanças. E eu vou trabalhar, procurar meu espaço, para eu poder me encaixar em algum canto que eu me sinta bem à vontade, poder ajudar a equipe. E aí Obrigado.